Se tu és um Deus superior, e mais tudo o que é triste, Tudo isso como ele mostrou, mas de amor, Pois te és uma grande superior, e mais tudo o que é triste, Tudo isso como ele mostrou, aqui eu vou, Se tu és um Deus superior, e mais tudo o que é triste, Tudo isso como ele mostrou, mas de amor, Pois te és uma grande superior, e mais tudo o que é triste, Tudo isso como ele mostrou, mas de amor, Que Deus maior, e mais tudo o que é triste, Amém. Amém.